Avançando pela esquerda o América, Thiago Carleto, recebeu na frente e foi pro chão, falta para o time mineiro. É falta para o América. Thiago Carleto, com a canhota, encheu, pela, passou! Gol! Thiago Carleto! Gol! É gol do América! Cobrança de falta! Longa distância, gramado molhado! Comemoração da torcida do América dos jogadores. De longe, Thiago Carleto não conseguiu segurar a bola, o Vitor. E ela foi parar no fundo da rede, é o primeiro gol do Thiago Carleto no campeonato. Um para o América, zero para o Grêmio. Bob Faria. Porque eu falava das condições do gramado, né? O gramado está muito molhado, chovendo. E aí o que acontece? Chute bem dado, mas a bola tocou na frente do Vitor e escorregou. Thiago Carleto. A bola mal rebatida pela defesa do Grêmio, a sobra com o Rodriguinho, o Vitor duas vezes! A bola chegou quentíssima para cima do goleiro do lado da área, fez o domínio André Lima, devolução para o Marquinhos. Toque de primeira, Douglas tem espaço, limpou a perna direita! Neneca! Neneca para o escanteio! Neneca! O que a bola foi em direção a ele, e espalmou o goleiro do América, cedendo o escanteio para a equipe gaúcha. Douglas se livrou da falta e tocou, Júlio César. Douglas... Sentiu a entrada do adversário. E vai pintar o cartão amarelo. E expulso, Marcos Rocha, segundo amarelo, e consequentemente o vermelho. Bob Faria. Você vai rever a falta, né? E o Marcos Rocha, na primeira entrada dele no jogo, cometeu a falta. Depois cometeu uma segunda falta mais dura, esqueceu a bola e foi no adversário. E aí acabou tomando o cartão amarelo. Nessa aí, o juiz, entendendo que merecia o cartão amarelo, por isso está expulso. E é um problemão para o América. O Grêmio segue no ataque, Júlio César colocou na frente. Mandou para a área, Marquinhos ajeitou, vai aparecer o André! Gol! Gol do Grêmio André Lima! Comemoração dos torcedores do Grêmio! O Grêmio empata! Aproveitando a expulsão também, porque não viu que o América tinha um jogador a menos e já tratou de ir para cima com tudo, time gaúcho! E está aí o resultado! O gol de empate, André Lima, de voleio. Um para o América, um também para o Grêmio, Bob. O destempero, Marcos Leandro, é o início da derrota. E o América se destemperou no momento que o Marcos Rocha foi expulso. O Ivanildo até tentou acertar, está aí o André Lima, mandando seu recuo. Quatro jogadores do América dentro da área do Grêmio. Subiu de cabeça e acertou o travessão, Anderson! Anderson de cabeça, a bola bateu no travessão e saiu! Quase, quase o segundo gol do América na partida. O Vitor já batido no lance e o Júlio César ficou observando baixinho o Júlio César. Escudeiro, para encarar o Rodriguinho. Boa bola para o Júlio César, mandou para a entrada da pequena área, sobra com o Grêmio. Douglas! André Lima! Gol! André Lima! Virada do Grêmio para cima do América! André Lima! Dois! Dois para o Grêmio! Um para o América! O Grêmio empatou e virou! Está 2 a 1, Bob! Você viu a falha ali do Everton Luiz, né? A bola passou na frente dele, ele furou. A jogada do Grêmio foi muito boa, muito bem construída, principalmente pelo lado esquerdo do cruzamento. E aí, contando com o Everton Luiz, é a furadinha. E aí, o André Lima, que tinha perdido aquele gol no finalzinho do primeiro tempo. Essa aí, ele aproveitou. Autorizou a cobrança. Douglas! Bateu! Colocado! Tapinha do Nené, que é escanteio para o Grêmio. Essa bola! Essa bola! Olha, eu acho que ela iria bater no travessão e descer para a rede. Se o Nené não aparece, a bola iria em direção ao gol. Escanteio já batido pelo América. Subiu! Anderson! Gol! Anderson! Anderson para o América! De cabeça, ele que já havia tentado algumas vezes, chegou a levar perigo ao Vitor. Dessa vez, foi feliz no cabeceio, Anderson. Bola no ângulo! Golaço do Anderson! Dois para o América, dois também para o Grêmio. Bob Faria. Muito bem o Anderson na cabeçada, né, para tirar do Vitor. Eu dizia, o Grêmio está dando bobeira, matou o jogo nas oportunidades que teve para fazer isso.